Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma audioaula sobre técnica vocal. Hoje vamos explorar as vogais. Lembrando a nossa sequência de estudos. Primeiro alongamento, segundo respiração e terceiro as vocalizações. E quatro você pode seguir para o seu repertório e cantar as suas músicas favoritas. Lembrando que todas as vocalizações não podem ser feitas com força. Combinado? Ih, esqueceu a sequência de estudos? Não tem problema. Vai lá no canal CNKids e procura por vídeos de técnica vocal. E você vai relembrar tudo o que precisa para esse próximo passo. Hoje o nosso exercício vai ser com as vogais A, I e A. Então vou pedir a ajuda do meu amigo piano para começarmos. Vamos lá? Vamos fazer A, I, A. Lembrando que você não precisa abrir tanto a boca para fazer o A e nem o I. E nada de colocar a voz no nariz, hein? Tentando fazer o som bem redondinho, bem agradável e bem suave. Os meninos podem fazer com A, I, A. Assim. A, I, 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 A. Fica até melhor. Vamos lá? Um, dois, três e... 次. Ah, I, 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 I... Aleluia 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 Isso aí! Agora é só pegar as músicas do seu repertório e cantar! Beijinhos! Até a próxima aula!